A oitava edição do Festival de Teatros para a Infância e Juventude decorre em Santarém entre 17 e 26 de outubro. Teatro, música e ateliês de expressão artística vão ter lugar no Teatro Sada Bandeira, no Teatro Taborda do Círculo Cultural Scalabitano, na Livraria Aqui à Gato e nas ruas de Santarém. O Festival Internacional de Teatro de Santarém, o FITIS, que significa Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude, surgiu no ano de 1992, na sequência das idas e das participações do Teatrinho de Santarém em festivais internacionais no estrangeiro. Começámos com o Teatrinho de Santarém isoladamente, depois tivemos enriquecedora colaboração em termos organizativos do veto Teatro Oficina. Este ano, curiosamente, aparece pela primeira vez como co-organizadora a Câmara Municipal de Santarém, porque não tínhamos, não dispunhamos de meios de produção suficientes este ano para o fazer. Quantos grupos é que vão dar presença este ano? Portanto, temos cinco países, para além de Portugal, a Áustria, a Inglaterra, a Dinamarca e o Brasil. O Brasil que nos traz uma tropecénica da cidade de Vila de São Vicente, que é a cidade irmã de Santarém. Temos alguns espetáculos com entradas livres, no entanto, a maioria são pagos a um preço simbólico de 13 euros. Ninguém deixará de vir por 13 euros. Para além de um encontro de artes, que é o FITIS, o festival proporciona-lhes uma convivência eclética, como foi referido há pouco e muito bem por ti, com a apresentação de espetáculos de teatro, música e dança de grande qualidade. Para além disso, temos dois cafés-concertos que nos darão, portanto, a possibilidade de convivência social e cultural também, e ações de formação, com um ateliê de construção e manipulação de máscaras aqui no Teatro Sá da Bandeira e com ateliês de artes na libraria aqui à Gato, de modo que é um festival enriquecido, como foi referido no início da conversa, pela diversidade das expressões artísticas apresentadas. O FITIS promete trazer a Santarém um grandioso programa de animação cultural, com grupos e artistas vindos da Áustria, Inglaterra, Dinamarca, Brasil e Portugal.